Bom gente, hoje foi dia de ir ao supermercado fazer umas comprinhas de reabastecimento da minha dispensa. Então vou começar por aqui mostrando pra vocês o que foi que eu comprei, ó. Eu comprei esse pacotinho de granulado, ó, que eu vou botar no bolo, né, quando eu boto o recheio. Comprei um pacotinho desse, comprei um açúcar de branco, comprei um açúcar de meara, três pacotes de macarrão, comprei quatro pacotes de macarrão, comprei também leite de coco, mostarda, ketchup, maionese, comprei essa daqui também, ó, da Arisco, que eu também gosto, tá, dessa da Arisco. Comprei amido de milho e esse ketchup, gente, eu comprei ele uma outra vez, né, eu nunca tinha comido dele, aí comprei e ele é muito gostosinho, gente. Aí comprei até a mostarda da mesma marca, né, pra ver também se é boa. Aí comprei o molho de tomate dele também, pra ver se é bom. Eu nunca usei o molho de tomate, então comprei pra ver. Comprei três pacotinhos, comprei uma Qualy, uma Primor, comprei dois biscoitinhos, ó, desse daqui, cebolitos, massa de bolo, ó, peguei um açarandim, uma Dona Benta, aqui abaixo tem creme caque, aqui tem dois biscoitinhos, ó, eu nem tomo muito isso, mas às vezes dá vontade, né, gente, aí eu peguei dois de brusa, comprei um quitânio, né, eu gosto muito desse temperinho aqui, ó, é o único industrializado que eu uso aqui em casa, é esse daqui. Comprei novamente esse temperinho aqui, que é muito bom, né, muito bom mesmo. Comprei dois pacotinhos de lasanha, pimenta-do-reino, um pacotinho de coco ralado, alho, ó, foi 13,84 o alho, comprei quatro cabeças de alho, assim, bem grandes, bolacha maisena, ovos, achicolocando, ó, comprei um pacotinho, é, farinha de trigo, dois pacotes de arroz, comprei papioca, e aqui tem uma farinha de mandioca, aqui eu tenho um creme de leite, um leite condensado, duas latinhas de milho, esses três guaranãs aqui, ó, um guaraná, uma pepice e uma soda. Né, cada um custou um real, ó, comprei também um azeite de oliva, um óleo, comprei também a cápsula da minha cafeteira, eu gosto muito desse daqui, o da Nescau também é muito gostoso, eu já tomei de todos, menos o chá, eu ainda não experimentei, mas os cafés eu já experimentei de todos, muito bom. Aí eu peguei uma caixinha dessa, tava na promoção, de R$15,90, só que já tinha umas caixas abertas, meio rasgadas, né, que o pessoal faz muita baguncinha nesses atacadões, né, então eu ainda consegui pegar uma, assim, boa, ó, a caixa tava boa, porque a maioria tava já rasgada, cozada, né, e tava na promoção, então, tinha, acho que umas seis unidades só na prateleira, e eu, sei lá, achei essa caixinha boa lá, ó, então foi R$15,90, muito bom, porque eu sempre compro por R$20,00, R$22,00 nessa faixa, né, então foi R$15,90 essa caixinha, é, leite, e pra cá, gente, eu comprei sabonetes, escova de dente, creme dental, é, vinagre, né, que eu uso muito aqui na limpeza de casa, papel higiênico, papel toalha, três detergentes, ó, de coco, essas pastilhinhas, né, que eu também uso muito aqui em casa, cotonete, comprei a nafitalina, pra colocar no meu guarda-roupa, que eu gosto, é, tic-sepe, comprei um pacotinho assim, ó, pra lavar o chão, assim, a lavanderia, comprei um monange, né, um shampoo monange, comprei lá, esse creme, gente, que eu já falei pra vocês diversas vezes aqui no canal, né, dessa marca Scala, que eu gosto muito dele, eu nem ia comprar, porque eu tenho dois potes deles aqui em casa, praticamente cheios ainda, mas eu achei esse muito interessante, eu nunca tinha visto dele assim, nesse formato, ele é novo, né, e ele tá aqui dizendo, gente, que ele tanto serve pra hidratar, quanto pra você pentear o cabelo e deixar ele no cabelo, como um creme de pentear, então, eu comprei pela proposta e por ser novo, né, vou usar pra ver aí se é bom, vou deixar ele no cabelo, pentear e deixar pra ver se ele não estraga, como é que ele funciona mesmo, e depois eu conto pra vocês, né, se é bom, eu gosto muito dele, porque, gente, às vezes eu hidrato o cabelo com ele, faço uma hidrataçãozinha, boto uma ampola, boto um pouquinho de leite de coco, eu sempre enriqueço, né, a minha hidratação com outras coisas, eu nunca uso só o creme no cabelo, eu sempre acrescento outras coisas pra deixar mais potente, né, a hidratação no cabelo. Comprei também um inseticida, um enxaguante bocal, comprei duas águas sanitárias dessa daqui, ó, porque não tinha gente lá no atacadão, ao límpio, que eu gosto, só tinha dessa daqui e de outras lá, aí eu trouxe essa daqui mesmo, comprei sabão, dessa vez eu comprei o iníquido, né, que eu sempre fico revezando, em pó, em líquido, aí eu comprei o iníquido aqui, ó, comprei esse de 3 litros, do ala, é muito bom esse sabão ala também, líquido, muito bom mesmo, e comprei o amaciante, o IP azul, né, que eu gosto muito dele também, aqui eu comprei, ó, Aromas Encantos, esse desinfetante, muito cheiroso, né, mas eu comprei um desse. Bom, gente, então essas foram as comprinhas de reabastecimento desse mês, ó, vocês não viram feijão nessas compras, porque o mês passado eu comprei, então eu compro um mês sim, mês não, feijão aqui pra casa, né, porque só eu, minha esposa, Laurinha, e o meu esposo, ele não almoça em casa, nem leva almoço pro trabalho, ele almoça lá mesmo, no restaurante que tem no trabalho dele, então, eu cozinho bem pouco feijão aqui em casa, só pra mim, né, ou então quando eu vou fazer sopa, eu cozinho feijão, então eu compro um mês sim, mês não. Então é isso, gente, queijos, carnes, verduras, essas coisas, pra quem me acompanha sabe, né, que a gente compra por semana aqui em casa, tem semana que eu compro verdura, tem semana que eu não compro, porque acaba sobrando, né, porque como eu acabei de dizer, praticamente eu faço almoço só pra mim a semana inteira, e o meu esposo só almoça final de semana, eu às vezes como lá na casa da minha mãe, e essas outras coisas sempre é o meu esposo que acaba comprando queijo, verduras e carnes, tá? Então é isso, gente, aí ele compra mais final de semana, final de semana é bem corrido, né, com o esposo dentro de casa e tal, então eu acabo sempre não gravando aí pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de conferir as comprinhas desse mês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!